É noite inicial, cara, tranquilo e estamos vivendo os últimos minutos em jantar do Sul para nada vazio. E mais uma vez, com o coração apestado, sentimento atorado, agradecemos a Deus, nosso Pai Celestial, este povo maravilhoso. E mais uma vez, através do nome que Deus deu, quero exterrar o meu carinho aos farraqueiros, a companhia Pantanal, a todos os profissionais, agradecer a Daru S, obrigado a cada um de vocês, o fumacinho ali nas pleterias, o tipo também, nosso abraço, olha, hoje o Aguileirinha está aí também, nosso muito obrigado a cada um de vocês. E gostaria de pedir de vocês, quem gostou da festa 2019 vai voltar em 2020, não grito! Certamente gostaríamos que nesta tarde, nesta noite, tarde chuvosa, noite chuvosa, que impossibilita as pessoas de vir, final de mês, mas não importa. Hoje, eu gostaria que aqui estivesse lotado de gente, ontem a chuva nos castigou, logo na hora do começo do rodeio, mas entregamos tudo aquilo que foi prometido. O que a companhia Pantanal prometeu na prefeitura, com o senhor prefeito, foi cumprido. Falar em prefeito, agradecer ao vice-prefeito, que se faz presente também hoje. Obrigado, senhor, obrigado, do fundo do meu coração, a cada um de vocês. Então, nós entregamos aí uma abertura de portões abertos, agradecer aos comerciantes, comerciários, ouviu-se, obrigado, você foi um herói, pegando os patrocínios ali. E a gente sabe, aqui é uma festa, que as pessoas pagam para adentrar, mas nós não saqueamos nenhuma prefeitura, nós só estamos resgatando o rodeio no Paraná. Se a gente não tivesse tomado atitude, vir aqui com o nosso amigo Kaique, nosso grande irmão Kaique, logo após as eleições, dizer, vamos fazer um rodeio, em maio tem a cavalgada, o povo aqui é sertanejo, o povo gosta, e nós sabemos que as pessoas têm prazer, nós sabemos, nós não estamos decepcionados, não. Sabemos que é final de mês, sabemos da dificuldade, a chuva atrapalhou, mas ela é bem-vinda, porque os passos ficam mais verdes, e Deus é Deus e nós somos nós. Quem sou eu para reclamar de Deus, da chuva, da dificuldade, da dor, da mágrima, da doença, somente agradecemos a tudo. Sabemos que essa vida é passageiro, assim como a companhia de rodeio que sai daqui e vai para outra cidade, assim também é a nossa vida. E certamente agradecer a Deus pelos meus filhos, pelos meus amigos que aqui estão, pelos companheiros, e dizer obrigado, Jandai do Sul. Não só por a votação surpreendente que nós tivemos aqui, bem como em todo o Paraná, mas também pela presença e pela oportunidade de estar voltando aqui. Família Púlpio, muito obrigado a vocês, também o grande Zé, Zé Mudim, obrigado, a Luiz Sena também, a todos os amigos, o Carlos, o chefe de gabinete, a advogada, Biazotão, a cada um de vocês. E certamente agradecer a vocês que pagaram, pagaram os seus ingressos. E eu narrava o rodeio, era o primeiro dia, era tudo animação, naquela festa no peão, no povo eu só via alegria. Preparavam a montada, estava muito demorado a sair do peão. Olhei para o cantinho da arena, viu uma figura serena aqui para mim, estendi a mão. Notei que era um menino e que com seu bracinho franzino me estendeu a mão e que com seu bracinho franzino me disse, Marco Brasil, escreve aqui seu nome agora, para quando eu for embora eu ter comigo uma lembrança. Fiquei muito comovido e atendi o seu pedido com muita satisfação. Então me disse com firmeza, Marco Brasil com certeza um dia eu vou ser peão. E todos os dias no mesmo lugar estava o menino. Então do povo eu me despedia, fui até onde ele estava e que me esperava sorrindo e muito contente. Então eu me dei um cordão, com a imagem de São Sabeu Astião para que guardasse de presente. E eu viajando pela vida daqui para ali, do rosto do menino, na arena encostadinho jamais daquilo eu esqueci. Então numa final, estavam prontos aquele animal, prontos para abrir o brete. Eu senti um arrepio quando olhei para o gilete. Foi uma grande montada, o povo na arquibancada de pé aplaudiu o peão. A cada pulo do touro, voava a calça de couro em meio a poeira do chão. E esse boi entrou na roda e a espora que incomoda batia com o elo valente. Foi tudo questão de tempo, pois já havia dado tempo e o boi puxou ele para frente. Me lembro bem como foi, caiu embaixo do boi e ali foi o bisoteado. O salvo a vida esperta tirou logo o boi de perto, mas o amigo peão ficou deitado. Fui sua cabeça em meu colo, imaginando ser o fim, tirando o bolso do lado. Com o papel amarelado, meu nome eu reconheci. Revivi aquela cena do menino encostado na arena que eu reencontrei ali. Abriu a camisa meio de enjeito e me mostrou o cordão. Foi seu presente, amigo. Que me livrou do perigo é o meu São Sebastião. Gostaria de pedir de vocês uma grande salva de palmas aos peões que vão montar nesta noite chuvosa. O piso, Magai, vai estar escorregadinho. Mas assim, com aquilo que eu dizia, povo de Janeiro e do Sul, o que nós prometemos nós vamos entregar. E eu disse, olha, vamos cancelar o rodeio porque é perigo dobrado. E os calbóis lá no fundo, o GF Juiz falou, não, nós vamos cumprir. Nós vamos entregar tudo aquilo que anunciamos. Agradecer a Rede Massa que anunciou para nós. O nosso muito obrigado. Obrigado às pessoas que também ignoraram, que nos ajudaram. O nosso muito obrigado. Nós entendemos e respeitamos cada pessoa. Porque o dinheiro compra a casa, mas não te dá o ar. O dinheiro compra a cama, mas te dá o sono. O dinheiro compra o livro, mas não te dá a sabedoria. O dinheiro compra o crucifixo, mas não te dá a fé. O dinheiro compra o remédio, mas não te dá a saúde. O dinheiro compra o relógio de ouro, mas não te dá o momento certo de ser feliz. E o momento certo de ser feliz é o hoje, é agora. E quero especialmente mandar esse poema para a mãe do Flávio, que está aí com seus netos. Essa mineira lá de Campo Belo, na Minas Gerais, que fala mais ou menos assim. Preste atenção, minha gente, no que tenho a dizer. Esse fato é muito triste e vocês jamais irão esquecer. Existia um cidadão ganuncioso demais, só pensava em poder e em bens materiais. Tinha uma esposa mal amada e um filho por seu nome Juninho, que ao pouco dava atenção e nunca dava carinho. O pai ignorava a família e só pensava no dinheiro. Não tinha uma nada certa, nem tão pouco para dele. Quantas vezes a mãe ao lado de seu filhinho passava o Natal, o aniversário e outros dias sozinhos. O pai sempre viajando por esse chão brasileiro. Não media as consequências para ganhar o seu dinheiro. Certa vez, um bom dinheiro e conseguiu ganhar, comprou um carro importado que ele devia sonhar. E depois de algum tempo, com a sua família veio encontrar. Chegou em casa no seu carro dirigindo e para a sua família foi logo se exibir. Era um carro de luxo da cor azul do céu, que para todos ele mostrava como se fosse um troféu. O filho com saudades perto do pai chegava, mas ele não dava atenção nem sequer para o garoto olhar. O homem só falava no carro, até parecia um louco. Depois de algum tempo, resolveu descansar um pouco. O pai foi dormir e o garoto ficou acordado. Olhando para aquele carro, ouviu uma sujeira do lado. Na inocência de criança, querendo o pai ajudar, pegou um balde com água. Uma puxa de ar se começou a esfregar. Depois, com simplicidade, foi correndo o pai acordar. O homem, ao ver seu carro todo arranhado, parecia um animal feroz e descontrolado. E como um demente que não sabe o que faz, nas mãozinhas do menino começou a bater. A mãe, num quarto trancada, não podia seu filho ajudar. Vendo o pai com muito ódio, o garoto castigado. O pai, mostrando maldade, impedindo e não deixava que a mãe buscasse socorro para seu filho, que ali chora. Três dias se passaram no povo de sofrimento sentido. Até que o pai foi consertar o carro. Aí sim o filho pôde ser o socorrido. O médico deu a notícia tão triste de se escutar. Mãe, a mãozinha de seu filho, teremos que acudar. Em estado de choque, a mãe foi internada. E naquele mesmo dia, a cirurgia foi marcada. Passaram-se alguns dias e o pai foi alisado. A notícia deixou o homem totalmente desesperado. Chegou correndo no hospital, onde seu filho estava internado. E ao ver seu filho, com a mão putada, começou a chorar. O menino abraçou e quis o pai consolar. Na inocência de criança, o pai começou a falar, papai, meu papazinho, eu nunca mais vou fazer o senhor chorar. Pois eu não tenho minha mãozinha para o seu carro arranhar. O homem saiu correndo sem saber o que fazer. Com tanta dor e remorso, não queria mais viver. Não tinha mais solução, não tinha outro jeito. Pegou então uma arma e sem pensar, atirou contra o próprio peito. Aquele tiro tirou a vida em poucos instantes de um homem egoísta, covarde e ignorante. Termina essa triste história e esperando vir outras iguais. E deixo aqui uma mensagem, para filhos e para os pais. E na vida, na vida, coisas mais importantes do que bens materiais. Laçada de palmas à sua família. Acendeu as luminárias para mais vagas.